Oferecimento Gorila GPS Tracker em 10x de R$ 59,99 Boa noite pessoal, tá começando mais um Bolling Jogo Ah, vocês erraram! Ah, vou levantar aqui para... Que vocês erraram a abertura do programa! Vocês erraram! Vai lá! Acorda o Renate Acabado! Pó e Varquil! Mais um dia de grupos definidos e teremos um grande confronto, Alemanha e Inglaterra! No domingão! No domingo, 11 horas da manhã, lá em Blofontaine! E para começar os destaques aqui, nosso amigo... Para de rir e dar o seu destaque! O pessoal da produção estava ameaçando, Renatinha, foi ele estar com uma arma apontada no vidro ali para mim! Bom, meu destaque vai para a vitória da Inglaterra, que agora... O senhor vai me copiar até destaque agora? Mas o que o senhor quisesse que eu falasse? Eu falava o quê dessa rodada? É, do jogo da Alemanha o senhor não pode falar, né? Não, mas o que é isso da Inglaterra? A Inglaterra que eu falo que a gente... Só o Marquinho que achou que ia empatar, a gente falou que ia ser um... Eu achei que ia ganhar pelo placar mínimo, como foi hoje. E a Inglaterra agora, como diz a capa do Globo.com, guerra à vista. Contra a Alemanha vai ser um jogaço. Como diz o Marcelo, o Marcelo acho que vai ser a primeira prorrogação da Copa. E já passa a bola para você, amigo. Bom, meu destaque iria para a Inglaterra. Só que o Bar me ferrou. Mas o Bar já roubou o meu destaque. Então, eu vou destacar a classificação da primeira seleção africana para as oitavas de final, que foi a seleção de Gana. Jogou melhor que a Alemanha. Produziu mais chances que a Alemanha. E se não é o Lã, terminava pelo menos 2x0 o primeiro tempo para a seleção de Gana. Jogou realmente muito bem. O Montari bate demais. Bate muito. E só dando uma pitadinha de Inglaterra ainda no destaque, o Rooney acordou. Chega a ficar mostrando foto. O Xerac acordou, então? Xerac neles! O Xerac hoje foi outro jogador. Criou, se movimentou bem. Agora, eu só vi a tabela da Copa aqui. A Argentina tem todo o processo de fazer o mesmo caminho da Copa no passado. Pegar o México nas quartas, o México nas oitavas e a Alemanha nas quartas. Porque a Alemanha pega a Inglaterra, pega o vencedor. Pesado, hein? Igualzinho na Copa passada. É, os resultados de hoje, por favor, botem na tela. Vamos confirmar as bandeiras. Não, eles confirmaram antes. Ah, tá. É Eslovênia 0, Inglaterra 1. Tá errado isso. É Inglaterra e... Tá certo, desculpa. Estados Unidos 1, é a Gélia 0. Estados Unidos, gol de roteiro de Hollywood. O juiz apitou o final do jogo da Inglaterra, em Eslovênia. Foi o tempo de mudar de canal. E saiu o gol do dólar. Ele estava comemorando o gol. Quer dizer, foi simultâneo. O gol saiu simultaneamente ao apito do juiz do jogo da Inglaterra. O Nil, liga o porquê, você acha que tá meio quente? Só um pouquinho, amigo. Se tivessem combinado, não ficava tão preciso. É, se os Estados Unidos não fizessem o gol... Foi no contra-ataque que os Estados Unidos esteve na Copa, velho. O Angéria foi pra cima, quase fez o gol. O Estados Unidos pegou contra-ataque e matou. Mas você acha que eles iam ficar bravos se eles tivessem o gol? E eu estou montando uma seleção que depois, no final da Copa, eu vou apresentar aqui no primeiro bola em jogo regular que tivermos pós-Copa. Estou montando uma seleção só dos jogadores que não deveriam fazer parte das suas seleções porque merecem coisa melhor. Dá pra montar um timaço, viu? Dá pra montar um time bom? Dá. Dá pra montar um belo time. Nosso amigo da produção, Emo, chegou com o seu cabelo. Com o seu belo cabelinho que está me fazendo joia pelo vídeo. Chega, tira essas coisas, amigão. O negócio está bruto na foto ali, hein? Na torcida da Alemanha, hein? Na torcida da Alemanha. Que beleza. Vamos lá, vamos falar. Como é que a Inglaterra jogou, pessoal? Vocês gostaram da Inglaterra ou está chorado o negócio? Não, a Inglaterra jogou bem hoje. Hoje a Inglaterra jogou como... Não jogou o que se esperava dela, né? Porque a propaganda feita, eles tinham que ganhar todos os jogos de 6 a 0. Mas jogou com propriedade, jogou pra ganhar o jogo. Eu achei que não teve nenhum momento que... Eu quase comi fish and chips hoje, assistindo o jogo. Até, inclusive, meu pai entrou no quarto e falou... Pô, eu nunca soube se você tinha sangue em inglês. Falei, não, só a nobreza. Mas isso não vem ao caso. Falei do... Era só o que me faltava. Em cima da minha seleção, eu perderia três peças importantíssimas, incluindo o treinador. É só o que me faltava, viu? Olha os caras ali, estão de brincadeira. Incluindo o treinador. Agora, amigão... Eu não ia falar, mas eu vou falar, né? Porque da Argentina a gente pode falar. A Argentina está com o caminho aberto. Mas é perder. É, nem tanto, hein? Agora, com esse emparceiramento de Inglaterra, Inglaterra e Alemanha nas quartas... Meu Deus! Inglaterra e Alemanha nas quartas de final, vai ser problema. Como eu disse, vai ser quase o mesmo caminho da Copa de 2016. O senhor fica falando o nome de Deus em vão, pra você ver se você não recebe post no seu blog. Meu Deus! De um jogador lá da Copa. Ah, é? O jogador da Copa não pode ficar falando, senão ele vai pensar que eu estou numa de rádio. Numa guerra contra... De... Bom, pessoal, mandem mensagem também, né? Que a gente não recebeu nenhuma mensagem hoje. O pessoal está... Eu fiz aqui, pelo emparelhamento, Argentina e México. As quartas de final fica entre Argentina, México, Alemanha e Inglaterra. E do outro lado, né? O que já está definido é Uruguai, Coreia, Estados Unidos e Gana. Sobrou um africano na Copa. E eu acho que tem tudo... Aquele lado já está definido, né? Não, não, só... Desce, deixa eu... Não, eu tenho aqui na tela. Só falo, vamos dizer... Da chave da onde tem... A Argentina pode mudar por causa da Espanha. Não, a Argentina pula de chave? Não, não. Aqui embaixo pode mudar. A única coisa que pode mudar é essa parte de baixo aqui ainda. Ah, sim. É, a Itália... Aqui eu coloquei o que eu montei aqui. Seria... Na verdade, é Itália, Dinamarca, Espanha e Portugal. Eu, pra mim, essa vaga não é de Portugal. Essa vaga é da Costa do Marfim. É, só tem que fazer... O Brasil tem que ganhar de três e o Brasil tem que fazer quatro. Escuta o que eu tô te falando. Vai fazer. Isso aí é palpite de bolão, hein? Vai fazer. É. É, se tá certa também... Amigo, a Coreia do Norte não vai apresentar resistência nenhuma. Vai ser pior do que foi o jogo contra Portugal. Pela lógica, vai ganhar, mas eu não sei se vai ganhar com sete gols de diferença. O que o senhor acha que vai ter? Não precisa de quatro. De sete. O Brasil não vai ganhar. Mas é alguns, né? Exatamente. O Brasil vai ganhar de dois a zero, eles têm que fazer cinco. É impossível. Não é questão de ser possível ou impossível. A... A... Peraí, deixa eu ver aqui. A Costa do Marfim já tem dois de saldo negativo. E Portugal... Ah, peraí, desculpa, eu mexia aqui. Portugal tem mais sete. Portugal tem mais sete, amigão. É, não é que eu fiz a... Pode desligar o ar, amigão, que agora já tá bem gelado. É só pra dar uma geladinha. Obrigado. Aqui, ó. Menos dois contra mais sete de Portugal. Então o Brasil tem que ganhar de três e Gana tem que fazer cinco na Coreia do Norte. Gana não, Costa do Marfim. Costa do Marfim, desculpa. Eu não acho impossível de acontecer esse resultado, não. E nada impede também do Brasil fazer mais de três. Porque o time de Portugal, você vai poupar a peça. Bom, se isso acontecer também, pra mim, então as oitavas de final é Brasil e Espanha. Oitavas de final é Brasil e Espanha. Se é pra chutar o balde assim? Brasil e Espanha, pode ser. Eu acho que o Valshidi vai pagar o palco. Eu acho que é melhor, tanto pro Brasil pegar a Espanha agora, como pra Espanha pegar o Brasil agora. Porque se tem alguma pretensão, é melhor pegar agora do que pegar em final. É o time que você tem que matar no Ninho. Já mata nas oitavas. É igual a Itália, Inglaterra. Se esse time você vai deixando chegar, a Alemanha... A Inglaterra nem tanto, a Alemanha é mais do que a Inglaterra. É, deixa eu agora ver aqui. Amanhã a gente tem Camarões e Holanda. Põe os jogos de amanhã aí, meu amigo. Camarões e Holanda com o jogo do eliminado contra o já classificado. Não, esse é o primeiro jogo da manhã, o grupo da Itália. Não, aliás, põe os jogos de hoje pra gente terminar de comentar. Ah, tem mais dois, é? É, põe os de hoje, por favor. A produção tá atrapalhada hoje. Vai, pula, vira. Próximo. Aê, tá certo. Não, aê. Aê, aê, foi o que eu disse, mano. Gana a zero, Alemanha a um. Ajeição, aí. Resultado mais injusto que eu vi nessa Copa, Gana a zero, Alemanha a um. O empate era mais justo, né? Gana merecia, no mínimo, o empate. E a Austrália foi, surpreendeu e bateu por 2x1 a serve. Sendo que abriu 2x0. É, abriu 2x0 e teve ainda um lance em que o jogador da Austrália coloca a mão na boa dentro da área e a Sérvia ficou pé da vida. Adivinha qual que era o árbitro? Do jogo do Brasil, francês? Não, o Austrália e Sérvia. La Rionda. Pouco polêmico pra gente aqui, né? Bom, definidos isso, aí, desse grupo D, ficou a Alemanha em primeiro, Gana em segundo e passou, a Gana passou em segundo por causa do saldo de gols com relação à Austrália que tava com menos 3. É, e também a Alemanha meteu 5, o problema da Austrália foi aqueles 4, né? Porque nem o problema da África do Sul teve, foi o problema da Austrália, né? É, os 3 do México. Aquele gol lá do Uruguai. É. Dos jogos, os jogos de amanhã... Pode pôr, boa. Primeiro vamos falar desses aí que vai vir na tela. Pode pôr, pode pôr de amanhã. Jogos das 11 da manhã. Das 11 da manhã. Temos Eslováquia e Itália. Paraguai e Nova Zelândia. Meu Deus. Meu Deus. Bom, o Paraguai vai se classificar em primeiro. A minha sorte é que eu estarei fazendo prova. O Paraguai vai vencer a Nova Zelândia e a Itália e a Eslováquia. Olha, meu amigo, meu amigo... Pode pintar a zebrinha do dia aí, hein? Eu acho que a Itália não perde essa partida. A Itália não vai perder uma partida, mas não vai ganhar uma na primeira partida. Mas se o Paraguai ganhar e a Itália empatar, a Itália passa com três empates. Sim. Exatamente. Da mesma forma que passou em 82. A única coisa que pode acontecer é se a gente tiver um empate entre Paraguai e Nova Zelândia... Com gols. Com gols. E a Itália empatar sem gols com a... Aí vai Nova Zelândia. Aí vai Nova Zelândia. Com gols o quê? Um. Gols pró. Um. Não, gols pró. Um a mais só. Só um. Um a um. Se for um a um, Nova Zelândia e Paraguai. E zero a zero. E zero a zero. Sempre tem que ter um placar maior. Não, mas qual é a diferença do gol? É isso que eu estava perguntando. É o gol. Se é um, dois, três. A Nova Zelândia fez dois, tomou dois. E a Itália fez dois, tomou dois. Eles estão empatados em tudo agora. É, mas olha, eu vou te falar. A Itália, da mesma forma que a Inglaterra hoje carregou... Inclusive aquela questão do hino que a gente estava comentando ontem. Alguns jogadores da Inglaterra cantam o hino, outros não. Coincidentemente, aqueles que cantaram o hino com força, com vontade, foram os que se dedicaram mais, que sujaram a camisa, como o senhor gosta de dizer. É, porque na primeira partida a seleção da Inglaterra trouxe camisa branca. Tudo branquinha, quer dizer, dos caras. Não correram nada. Hoje o Rooney deu uma resposta mais forte. Mas não é o Rooney ainda que... Mesmo porque não vai ser, acho que na Copa inteira, porque ele está com problema físico, não só 100%. Mas ainda assim, hoje ele já se mostrou um jogador que pode ser importante para o time. Bem importante. É, mas a zaga cintura dura da Alemanha, que não se cuide com ele para ver o que acontece. Porque os caras são cintura dura. Que é amigão. É, agora a gente teve a... Os ganeses estavam entortando a zaga alemã. O senhor estava tirando um cochilo, o senhor não pôde perceber. De novo? Capoteio. É, ele vai lá só para dormir. Dormir e escovar os dentes, filho da mãe. Me deve uma escova. A vovó que chegou hoje, minha vovó chegando, a vovó quer saber de pizza, eu também. Oba! A Alemanha que perdeu o Schwarzensteiger. Perdeu mesmo, será? É, aí estão avaliando. E o Osil que ficou em campo contundido. Não, mas eu acho que o Osil... Tudo mostra que há uma distensão na coxa. Vamos ler aqui se tem alguma notícia. Deixa eu ver uma coisa primeiro. Já estou entrando na página da Alemanha. Schwarzensteiger. 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 Isso. Oh, Schwarzensteiger. E é bom no Ineleven, viu? O pessoal que joga no Ineleven pode pôr Schwarzensteiger para jogar, porque ele é bom no jogo. Bom, aqui o Júnior lá de Orlando, nosso sócio. Grande Júnior! Que devia estar ocupado ontem. Estados Unidos sempre prejudicado pela arbitragem, amigo. Esse gol aí, estava impedido o gol de hoje? Não. Não estava de novo. O gol seria legal. Mas ficou mais bonito. É que aquela história, o gol que o juiz lá, que deu irregular no empate contra a Eslovênia, né? Isso. Poderia hoje ter... O estadunidense ter pago o pato hoje. Mas todas as empresas... Se empataram. Seu Jota Ávila, Red Bull, que investem no futebol dos Estados Unidos, dá a impressão que foi uma ação de marketing. O gol dos Estados Unidos saiu aos 46 minutos hoje. Porque mostrou para o americano a emoção do futebol. E olha, vou te falar, hein? Que o Estados Unidos foi... Eu nunca tinha visto o americano chorar por causa de futebol. Eu vi ontem. O Estados Unidos foi de eliminado a primeiro colocado do grupo em um minuto com um gol. Então eles falam que não gostam do futebol, não sei o quê. Já estão sentindo a emoção do soccer. Isso é bom. Eu acho que é mais um país que a gente pode ter mais futebol forte. Isso é... Futebol forte eu sei porque a gente quer. E não importa aonde... Eu também acho que qualquer país concorda com os Estados Unidos, Austrália. Que lá entra... Até era mãe. E por causa desse golzinho, praticamente nos acréscimos, né? Os Estados Unidos quase não pagam o pato. Porque se eles empatam com a Argélia, eles ficam fora, né? Ficava fora. Por causa do erro da Ardurraga. Estava classificando Inglaterra em primeiro e Eslovena em segundo. É, amigão. Está começando a ficar legal a Copa do Sul. Tudo muda. Começou, começou. A Copa começou. Bom, jogo... A gente já falou do quê? Do jogo das 11 de amanhã? Fala das 3h30 agora, o segundo jogo de amanhã. É, das 3h30. Pô, presta atenção. Dinamarca e Japão. Não, é o próximo. Não, é esse. É esse. É esse. É esse. Dinamarca e ovo frito. Ele vai ficar nervoso. Dinamarca e ovo frito. Camarão. É onde o bicho pega, né? Camarão e as gostosas. Porque eles ali é confronto direto, né? Esse jogo vai ser bom. É um jogo eliminatório. O Japão joga pelo empate. É um jogo eliminatório. Empate da Japão. Embate da Japão. Está com zero de saldo. A Dinamarca está com menos. E porção de camarão com cerveja holandesa na sequência. O que? Pepsi? Que Pepsi? Está louco? Olha, mas a Pepsi é verdade. É verdade. É verdade. São as cores da Pepsi na bandeira. Ah, é verdade. O pessoal está tudo drogado aqui. Eu ia pensar outra coisa na Holanda. Os caras enxergam uma coisa que não... Menos Pepsi, amigo. É Pepsi não. Menos Pepsi eu ia pensar na Holanda. Mas olha, o negócio de Pepsi com a Holanda combina, hein? Porque faz uma pressão. Ok. A Holanda. Toda a Copa é uma pressão. É favorito. Mas vocês... Palpites, camarões e Holanda? Vamos pôr os palpites do primeiro jogo do dia. Mas já não der? Você já falou. Não, não. A gente já não falou palpite. Jogos das 11 horas, por gentileza. E palpite a gente não falou. Eslováquia e Itália. Eu falo 1x0, Itália. 0x0. 2x1, Itália. 0x0. 0x0? É. Nova Zelândia e Paraguai. Paraguai. 2x0, Paraguai. 1x1. 1x1. Pula. Deixa eu colocar aqui. Vamos falar dos jogos agora. E depois nós vamos falar. Bom, Dinamarca e Japão. O jogo mais importante da chave. Já que a Holanda empatando com o Camarões já é eliminado, fica em primeiro. Dinamarca e Japão prometem ser um jogo bacana, um jogo com emoções, mesmo não sendo dois times técnicos. E o Japão joga pelo empate para classificar. E se classificando em segundo, o Japão provavelmente pegará o Paraguai. Teremos Paraguai e o Japão nas quartas de final da Copa do Mundo. Eu acho que vai Dinamarca. Você acha que vai Dinamarca? Não, eu estou falando se... É, Dinamarca. É bem mais forte o time da Dinamarca. O time do Japão tem solta nada. O Dinamarca... O problema é que o Japão teve um aborto na primeira rodada que ganhou de Camarões. Que aquele lá foi... É todo mundo ganha de Camarões, amigão. Não. Mas o Japão não teve... Foi um lance... O que o senhor está reclamando da vida? Ele está olhando o bolão dele, que ele caiu para o nono lugar, que ele estava aqui contando o fantasma. Lembrando que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pessoas no bolão. Não, não. Tem vinte, amigão. Tem nove e ele está em último? Não, mas tem um monte de americano aí, né? Daí não conta. É, é. Os caras nem acompanham. E aí teremos, confirmando os nossos palpites, teremos Holanda e Itália, que desse confronto provavelmente saiu o Brasil, o PEG 1 dos dois, ou Holanda ou Itália, nas quartas de final. E Paraguai e Japão, que aí vão cruzar com, provavelmente, na minha opinião, Espanha e Portugal. Palpites do... Palpites, põe o jogo para a gente deixar os palpites. Vai, Dinamarca e Ovo Frito. 1 a 0, Dinamarca. 1 a 0. Eu queria que o Japão passasse, mas eu acho que a Dinamarca ganha de 1 a 0 também. 2 a 1, Dinamarca. Camarão e Holanda, põe 2 a 0, Holanda. 4 a 0, Holanda. 2 a 0, Holanda. 2 a 0 também, amigão? 2 a 0. 2 a 0? É. Confirmando isso, dão esses cruzamentos. Aqui as mensagens, o Júnior manda agora, o drama começa nas oitavas. O que vocês acham sobre as brigas nas seleções, França, Inglaterra? Divertidíssimo. O Terry é um cara super confiável. Ah, sim. Que nem a pergunta do nosso amigo, o senhor deixaria a sua mulher perto do Terry? Mas olha, nem meu inimigo eu deixava perto dele, que era capaz dele transformar o cara em meu amigo, né? É. Entendeu? Nem inimigo você pode deixar perto do Terry. Ele foi lá, chegou para o Capelo e pediu uma autorização para o grupo poder tomar uma cerveja. Depois do último empate, que eles suaram muito. Daí foi liberada a cerveja. Ele não tomou e fez a listinha dos caras que tomaram, foi entregar para o treinador e pediu a escalação do Joe Cole. Que é amiguinho de Chelsea dele, né? Que é amigo dele. Amigo. Amigo, ele deve estar cutucando na mulher do Joe também. Esse Joe Cole aí, amigão, eu acho que é muito marketing em cima desse cara também. Foi dispensado do Chelsea, né? Foi. Ele e o Bala. O Bala que também já tem. Não, é um jogador. Não, o Bala que já rescindiu o contrato mesmo. Não, acho o Joe Cole muito bom de jogar. Eu acho muito marketing. Olha, eu estava pensando em uma coisa, eu quero até a opinião de vocês. Eu estava... Por exemplo, esse sistema aí de chave, de você passar o primeiro, já ter posição fixa. Tinha que ser igual ao Libertadores, você acha? Eu estava pensando nisso ontem. Mas na Copa de 82, você sabe como era? Na Copa de 82, você tinha... Você tinha só, eram 24 times, só que é o seguinte... Jogava dentro do grupo, mas a classificação era uma só, né? Não, não, não. Aí jogava dentro do grupo e na outra fase, na outra fase, formava mais, não sei quantos grupos de três times. Entendeu? Tanto é que o Brasil ganhou da Itália, ganhou da Argentina e perdeu da Itália, porque na chaveamento era Brasil, Itália e Argentina no mesmo. Que bom. Entendeu? Aí é complicado, né? Mas poder fazer uma classificação onde você premia, pegando teoricamente a seleção mais fraca, aquela que fez a melhor campanha, eu acho que não tem nada mais honesto que O que você pode ter, por exemplo, o que vai acontecer provavelmente, por exemplo, a Itália classifica e talvez o Chile fique fora com duas vitórias e a Itália passa com três empates. Porque o Chile pode perder. Não, por mais que fique, mas aí se a gente for pegar a base da Libertadores... Não, não, mas daí não é para você pegar a campanha inteira, igual a Libertadores é primeiro e segundo de cada grupo, mas a melhor campanha pega o pior segundo colocado, igual a Libertadores. A melhor pega assim e você vai até juntar. Porque vamos dizer, você corre o risco aí de um time que teve 100% de aproveitamento na primeira fase. Vamos pegar o exemplo, o Brasil provavelmente vai fazer isso, a Argentina já fez, a Holanda provavelmente faz também. Qual o risco dos caras tomarem um gol e impedimento ali nas oitavas de final e bora para casa, amigão? Mas daí eu acho que... Mas daí é o futebol já, né, amigão? Aí não tem jeito, aí não tem jeito. O Júnior pergunta se houve algum time africano classificado para as oitavas. O Gana vai jogar para os Estados Unidos. Não, não tem mais outro, nenhum africano. Não, tem quase um africano. Ele também está reclamando do áudio. Agora pediu para falar pela MSN, só que não dá, velho. É, e só isso de mensagens. O que mais? Pode falar para o Júnior mandar um... Volta aquela outra lá. O que é isso? Não faz de futebol, maldito. Eu vou quebrar todos esses computadores aqui. O que mostrou a menina ali? Vou falar o nome. Nossa, que cara de perva. Cara de perva tem a mulher do Agüera, hein, filho? Se ele for jogar no mesmo time do Terry, ele toma a bola nas costas, filhão. Tivemos confusão no jogo entre Estados Unidos e Argélia. Mas na torcida? Um jogador argelino estapeou uma jornalista argelina. Uma cena bacana hoje que eu vi foi um... A porrada. Batei mulher, isso é bacana. Foi não, mas não. O senhor não faz isso. Deve terminar de falar. Não fique inventando besteira, não. Uma cena bacana que teve no jogo hoje foi que um torcedor da Argélia deu um cachecol da Argélia para o presidente Bill Clinton, que estava lá no estádio acompanhando o jogo. Mas e isso também? Aqui, ó. Meia argelino, agride jornalista depois de derrota. Que beleza. Não, essa Copa é a Copa dos Ânimos Exaltados. Porrada. Eu estou só esperando o Felipe Melo. Ele não deu a... Nem o Luiz Fabiano, né? Eu estou esperando. Não, não... Ó, o Luiz Fabiano na primeira partida se mostrou... É instável. É instável. O pessoal falava, não, ele melhorou. Amigão. Na primeira partida, Coreia do Norte. Luiz Fabiano quase perdeu a cabeça. As quatro faltas ali no campo de ataque. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Entendeu? É complicado. E se você pega, vamos dizer, um jogador desse que é mais... Esquentado. Esquentado. Pega um jogador experiente pela frente, o cara vai deitar emocionalmente em cima desse jogador. Você acha que os caras não sabem? Não sabem qual que é a... É igual o Montari. O negro já entra para dividir com ele diferente. Que já sabe que vai levar a pior se dividir de igual para igual. É, porque ele sempre foi assim, né? Entendeu? O Felipe Melo é a mesma coisa. A gente sabe que cada enxadada é uma minhoca, amigão. Alguma coisa aí, amigão? É, das notícias, né? Do dia. Vamos ver o que temos de bom aqui. Elano voltou a treinar. Falar um pouquinho da seleção brasileira. Mas ele não... Eu acho que o Elano não joga essa partida. Não, acredito até que não jogue. Até melhor, até melhor. Vamos testar. E o Elano... Eu queria até falar um pouquinho do Elano. Se você for pegar as duas partidas do Brasil, ele foi o melhor jogador do Brasil até agora. A média. Na média. Não, mais constante, isso é fato. Na média, sim. Foi um jogador que foi dispensado praticamente do City. O time turco lá comprou ele com 30% de defasagem em cima do valor do passe. É, ele não estava jogando, né? Aquele técnico do City também é bem estranho, né? Entendeu? A Espanha com a marra habitual, o do espanhol. Se você for falar do Xabi Alonso aqui, você fala que não precisa, né? O que é? Tanto faz Brasil ou Portugal. Passa primeiro de fase seu país de mais ou menos no futebol aí. Essa liguinha falida de vocês. Só tem estrangeiro brilhando. Ei, ei, ei. De quem está falando? Ah, tá. Entendeu? O Maradona, mais entrevistas bem-humoradas. Ele ensinando o netinho a mandar beijo. Você viu? Não vi hoje na entrevista coletiva dele. Não cheguei a assistir. A filha... O filho do Agüero assistindo treino? Não, não. A filha da... Não. O filho da Dau. Grande filhinha do Maradona. Ah, eu prefiro a outra. Também é filha do Agüero. Obviamente com a filha do Maradona. Estava na beira do campo, eles acompanhando o treino e tal. E o Maradona mandava beijinho e ela mandava beijitos de volta. Beijitos. Ah, que fofinha. E ele só treina. Maradona podia ser meu sogro, hein? Ou o pai dessa daí também, amiga. E o treinamento rápido que eles estavam fazendo. Só toque-mevoi, toque-mevoi. A Argentina tem a escola do River Plate, né? De toque de bola. Nunca foi a escola do Boca Juniors, que é uma coisa... É mais refinado, né? O River. Não, tem a raça do Boca com o toque de bola do River. Essa é a Argentina. O Edgar lá de Lagoa Grande, fala que está assistindo a gente. Achou muito legal e manda um abraço. Um abraço. Edgar em Lagoa Grande tem bastante mulher boa aí? Só estou perguntando. O que tem de bom lá em Lagoa Grande? Tem águas com praias cristalinas. A mulherada com um biquíni como essa. Deve ter que sair do Orkut, Marcelino. Ô, Marquinho, pelo amor. É aquela menina que você falou para mim no começo ainda? Sim, sim, sim. Meu Deus do céu, hein? Como disse nosso amigo Milton Leite, meu Deus. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Outra sensação foi o treino de Portugal, né? Eles abriram o treino também. Achei uma medida bem simpática. A torcida pôde acompanhar. Eu acho o seguinte, esse negócio abre o treino, pô, faz a parte de tática, fecha e depois abre. Amigo, treino fechado é de quem não sabe dar treino. Quem não sabe fazer que tem medo de mostrar. Não, eu acho que tem que ter, fechar o treino para uma jogada ensaiada. Você acha que, taticamente, alguém, algum treinador vai apresentar alguma novidade para algum treinador? O Brasil, nesse caso, talvez, porque tem substituição. Ele fala assim, fecha o treino porque a gente vai treinar bola parada e tal, tal, tal. Quantos gols de bola parada do Brasil? Mais bola, bom. Que eu acho que é o que você... Nenhum. Para você fechar treino, posicionar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. Foram todas jogadas, um contra-ataque, vamos dizer assim, uma jogada armada, não teve nada de mais. Aqui tem a notícia, o técnico holandês ainda não banca a escalação de homens nessa quinta. O Meia participou normalmente do treinamento dessa quarta-feira no estádio Greenpoint, mas Berth van Maric... Você perdeu dois jogadores já. Ainda mantém o suspense. A minha seleção estava desgraça, ele está em crise. Maric. Eu já perdi dois jogadores. Quase o capeninho vai embora hoje. Quase perdi um treinador e mais dois jogadores. E o Robinho joga nunca. O meu meio esquerda não joga, não entra em campo. Meus atacantes não fazem gol, eles só acertam a trave. Entendeu? Se fosse rebatida, amigão, já estavam na seleção. Eu vou agora checar se o técnico da Holanda tem Orkut para passar para o Marcelo. Não, o FAE ficou... Porque o FAE não passou. Se prontificou a fazer esse serviço. Não, deixa eu... Tem uma notícia aqui que eu tinha visto, espera aí. Capa do Globo sensacional, em Guerra Vista. Sim, com certeza. Alemanha e Inglaterra. Aqui, da França. Ah, da França. Que o Sarkozy exige reformulação e que vai marcar uma reunião com o Thierry Henry. É, eu tenho uma ideia de fazer o seguinte... Por que pegar a mulher do Sarkozy do Sarkozy? Não, pegar a Carla Bruni, exatamente. Entendeu? Colocar ela para treinar a seleção vai super bem. O Thierry vai se naturalizar. Inglês vai virar um francês. Chihih! Entendeu? E nada contra a França, né? Mas foi merecido. Depois daquele lance de mão... O presidente veta pagamento de premiação e exige responsabilidades pelo desastre. Uma premiação pelo quê? Nem gol. Fizeram um gol na Copa. Ah, a premiação de até chego na Copa. E eu acho também o seguinte, que... Não tem responsabilidade do desastre. Foi desde o começo, foi tudo, né? Acho que a culpada é a Federação Francesa por manter o Domenei, que aí você já faz uma escala. Entendeu? Com certeza. Agora, a última notícia, o senhor fecha com o seu ídolo maior. O maior artilheiro da história do Boca Juniors. O que foi? Ele disse que troca o tudo por levantar a taça, afirma Palermo. Agora o Palermo levantando a taça ia ser bacana, hein? O que foi? Você está com problema na cabeça aí que você está passando a mão? E, olha, não duvido, não duvido do Maradona fazer alguma gambiarra para ele entrar para levantar a taça. Talvez seja. Bom, Marquinho, termina a bagunça. É, o Marcelo, o Berti tem Facebook, tá? Quem? O Berti Van Marvict. Ah, muito bom. Muito bom, bom saber. As últimas mensagens que chegaram, não chegou mais nada, tá fraco hoje. Quarta-feira, né, meu amigo? Então, pessoal, ficamos por aqui. Amanhã, jogaços, mais dois confrontos definidos. Aí vão restar só os jogos de sexta-feira para definir as oitavas de final, que já começa no sábado, onze horas da manhã. É um jogo por dia ou dois? Dois por dia. Dois por dia. Um às onze e um às três, às quinze e trinta. É, é perfeito. Então, aquele jogo oito e meia estava matando. No sábado teremos o primeiro jogo no sábado. Uruguai e Coreia pela manhã. E a tarde, Estados Unidos e Gana. O outro quase me acerta o olho com o negócio aqui. Pessoal, até amanhã, dezesseis e quinze. Olha. Dezesseis não, dezoito e quinze. Dezoito e quinze, desculpa. Para de atrapalhar, ó. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, tchau.